O item 14, processo 48.527, 48.2014, 46. Proposta de abertura de audiência pública, número 23 de 2014, com vistas a colher solicitos e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia de revisão tarifária periódica das distribuidoras base de remuneração regulatória. Diretor-relator, doutor Reif Barros. Em 11 de junho de 2014, foi aberta a primeira audiência pública, número 23 de 2014, onde disponibilizou-se para discussão a nota técnica 187 da antiga SRE, que apresentou os primeiros resultados do Banco de Preços referenciais para as concessionárias de distribuição. O período de contribuições se estendeu de 11 de junho de 2015 a 1º de setembro de 2015 e, especificamente em relação ao tema base de remuneração, foram recebidas quase 200 contribuições de 29 interessados, entre agentes, conselhos de consumidores, associações setoriais e consultorias. Em 8 de setembro de 2014, a SRE, através do ofício circular 25 de 2014, solicitou os dados de investimento de todas as concessionárias dos últimos 12 anos com o objetivo de avaliar os custos de componentes menores e custos adicionais. Em 8 de outubro, a SRE, através do ofício 29 de 2014, solicitou os dados de investimentos agregados de todas as concessionárias dos últimos dois anos com o objetivo de avaliar o prazo médio de construção dos diversos tipos de obras. Em 2 de abril de 2015, a SGT, sucessora da SRE, emitiu a nota técnica nº 71 com os valores referenciais regulatórios para os itens de custos, denominados de com ICA, na composição do valor de referência, novo de reposição. A proposta considera tanto as informações de investimentos encaminhadas pelas cuidoras quanto as contribuições recebidas no âmbito da primeira fase de audiência pública é o relatório. Nós temos uma apresentação técnica. Boa tarde, senhores diretores, a toda mesa. Vou fazer uma apresentação bem sucinta sobre os principais pontos que estão sendo colocados na proposta. Na verdade, trata-se de a reabertura da P23, específico sobre esse tema. Os demais temas da P23 já estão praticamente em fase de conclusão, para aprovação. E o tema de base de remuneração se deslocou um pouco. Isso em função principalmente da principal contribuição que foi acatada na primeira fase, em que as empresas solicitavam que a gente fizesse um novo recálculo com dados de investimentos mais atualizados. Isso porque na primeira fase a gente utilizou para compor o banco de preços os dados de laudos de avaliação do terceiro ciclo. Então, esse processo todo de coletar essa informação demorou um pouco. A gente teve que solicitar para as empresas, elas tiveram que preparar a informação e depois ela ser tratada, que é um volume de informações muito grande. A proposta da segunda fase é a mesma da primeira, em relação à essência, que seria a adoção de valores regulatórios para os itens que chamamos de CON e CA, que compõem o investimento. O investimento a gente utiliza a metodologia chamada de valor novo de reposição. Então, ela tem quatro componentes. O equipamento principal, e para esse a gente adota o preço, o banco de preços de compras da própria concessionária. E nos itens de CON e CA, atualmente, a gente tira esses referenciais da própria concessionária também. Então, a proposta avança nesse sentido de adotar valores regulatórios para esses itens. E um quarto item, o de JOA, já é um valor regulatório, sempre foi uma formulação que existe. Nessa primeira fase, foram em torno de 200 contribuições. A maioria dessas contribuições, vale ressaltar, que foram de cunho técnico e grande parte delas puderam ser acatadas, o que conferiu maior robustez e consistência à proposta que está sendo colocada agora. A principal contribuição é a utilização de dados primários. A gente utilizou os últimos dois anos de investimento das empresas, algo que monta mais de 13 bilhões de investimentos. Os aprimoramentos em relação à primeira fase foram a incorporação de novos módulos, grande parte deles até mesmo sugeridos na própria audiência, um novo agrupamento de empresas, isso permitiu a gente diferenciar o banco de preços por cada grupo de empresas, a valoração desses módulos a partir da média global dos valores que a gente obteve, e a atualização periódica do banco, que agora a gente coloca uma proposta que a primeira atualização seja feita daqui a três anos de valores, e da metodologia, que é uma atualização mais ampla, daqui a seis anos. A estrutura final do banco que está sendo colocada permite que sejam valorados os bens, diferenciando eles em tipos de bens, que a gente chama eles de essenciais, basicamente compostos por os bens de estrutura, condutor, medidor e transformador, isso aqui a gente está falando de aproximadamente 80% da base de remuneração, e o que a gente chama de bens acessórios, além de outros bens chamados de infraestrutura. Os essenciais acessórios é essencialmente onde incide o banco de preços. Os bens de infraestrutura, eles são valorados pelo valor contábil, que a gente chama valor original contábil. Também permite a diferenciação dos bens pelas tipologias, rede de distribuição aérea, urbana, rural, subterrânea, urbana e rural, linha de distribuição, subestação e medição. E, finalmente, também permite uma diferenciação em função das características da concessão. Então, várias variáveis aqui foram consideradas, tanto nos aspectos ambientais quanto econômicos e também do porte da empresa. Com essas variáveis aqui, permitiu-se um novo grupamento de empresas, que são três grupos para as empresas de grande porte e dois grupos para as empresas de pequeno porte. Que aqui tem uma gradação de dificuldade em termos de execução do custo adicional. Então, as empresas do grupo 1 têm um custo mais elevado em relação às demais empresas e assim por diante. Também no que está sendo colocado na proposta, além do banco de preços especificamente, tem alguns outros tópicos também que são abordados. Basicamente, a atualização do juros sobre obras em andamento, prazos de construção, isso é um pleito antigo também, foi colocado na audiência, a gente fez um levantamento de informações também, e permitiu que pudéssemos calcular esses dados. Atualização da BAR, que é a base de anuidade regulatória, também a partir de dados reais do terceiro ciclo, a gente fez uma atualização da formulação que era adotada no terceiro ciclo. A incorporação no preço dos equipamentos também de uma perda, que ocorre em função da recuperação de crédito do ICMS, um pleito antigo também, isso está sendo incorporado. E também em relação a obrigações especiais, tem aqui regras para atualização do saldo, de obrigações e possibilidade de baixa. Então, isso tudo é discutido também na proposta. Por fim, está sendo colocada também uma proposta de aplicação da metodologia, diferentemente das outras, elas têm, as demais metodologias que são aprovadas no âmbito da P23, elas têm aplicação imediata. No caso da base de remuneração, como o laudo tem que ser apresentado com uma antecedência de quatro meses e tem a data base do fechamento para a base de remuneração de 180 dias, aproximadamente, então a gente entende que também a aplicação da metodologia só seria possível após 180 dias, para as empresas que tiverem a data de revisão, 180 dias após a aprovação do PRO-RETE. Então, é uma regra aqui para poder, a aplicação dessa metodologia, na prática, nenhuma empresa desse ano estaria sendo aplicada essa metodologia. É só isso. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, no termo do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei 9.42796. Primeiro, Paulo, parabéns aí pela apresentação. Acho que fez um resumo das 19 páginas que eu vou ler aqui, mas deu para dar uma ideia pelo que, o nível das contribuições. A gente percebe que houve uma melhoria substancial aí com essa nova proposta, mas a grande maioria das contribuições recebidas apoiavam a adoção de um banco de preços referenciais, mas sugeriam o início de sua aplicação somente a partir do próximo ciclo de cada empresa. A base de dados utilizada para compor o banco de preços proposto na primeira fase da AP foi fortemente criticada nas contribuições. Segundo a CGT, o banco agora apresentado evolui muito em termos de qualidade da informação. Além disso, a superintendência simulou diversos impactos para que seja feita uma análise mais qualificada. Assim, com base no resultado alcançado e nos argumentos que serão explicitados abaixo, a proposta para esta segunda fase consiste de adoção de valores regulatórios para os índices de custos denominados de CON, componentes menores, CA, custos adicionais, que compõem o investimento. E para implementar essa proposta, ele haverá a ser utilizado um banco de preços simplificado com a definição dos módulos construtivos no nível do tipo de unidade de cadastro. A metodologia adotada considera, primeiro, a formação do banco de preços, que, para a valoração dos ativos de distribuição, utilizado o método de custo de reposição otimizada e depreciada, denominado valor novo de reposição, o VNR, esse corresponde ao valor a preços atuais do mercado de um ativo idêntico, similar ou equivalente, sujeito à reposição, que efetua os mesmos serviços e tem a mesma capacidade do ativo existente, considerando todas as despesas necessárias para sua instalação. E aí, essa expressão que já foi apresentada pelo Cláudio, que é o VNR é igual a equipamentos principais, mais componentes menores, mais custos adicionais e mais jovens. O trabalho de avaliação consiste, em última análise, em estabelecer o adequado tratamento para cada um desses índices de custo. No caso de equipamentos principais, propõe-se que o preço a ser adotado, ou seja, o médio praticado por cada concessionária, obtido a partir do banco de compras da empresa, esse valor determinado é o valor de fábrica, VF, e na sua composição devem ser expurgados os gastos com impostos recuperáveis. E aí, em seguida, a gente mostra o expulgo dos tributos recuperáveis. Para os componentes menores e custos adicionais, propõe-se a adoção de bancos de preços referenciais que definem os valores regulatórios de forma modular. No caso do JOA, propõe-se manter um tratamento regulatório já adotado que estabelece os valores referenciais para a diversa tipologia de construção. E aí, nesse caso, nós temos a figura com o VNR, os equipamentos principais que são obtidos através do banco específico de cada empresa, mais o com ICA e mais o JOA, e nesse caso aqui, os dois com ICA, dois bancos de preços referenciais. Em relação aos equipamentos principais, a proposta é a adoção de preço médio praticado pela distribuidora a partir do seu próprio banco de compras de empresas expurgando o ICMS. O cálculo deverá considerar o valor médio ponderado no intervalo do ciclo tarifário. Um pleito de diversas empresas, isso foi explicitado na primeira etapa da AP, e que foi entendida como pertinente, foi de considerar as perdas financeiras associadas ao crédito ICMS na aquisição de equipamentos, pois o valor do tributo é retirado do banco de preço e as distribuidoras se creditam do valor em até 48 meses sem correção monetária, a razão pela qual esse custo tributário financeiro deve ser recuperado. Assim, para o cálculo do valor de fábrica, deverá ser considerado, além do preço do equipamento, os impostos não recuperáveis, e no caso do ICMS, deverá ser agregado a parcela não recuperável do imposto ou adicionar o decorrente do fluxo de crédito da parcela recuperável, conforme o estado na figura abaixo. Então, na primeira figura, nós temos o equipamento mais o ICMS. desse ICMS tem uma parte não recuperável, e aí ele compõe o preço total do equipamento, e esse imposto recuperável tem uma recuperação no prazo de até 48 meses, e aí tem uma perda financeira nesse período. Então, na hora que a gente agrega o valor específico do equipamento, mais o imposto não recuperável e mais a perda financeira, nós encontramos o valor final de fábrica do equipamento. Um ou outro item importante foi, uma vez definido o preço dos equipamentos principais, foi dar um tratamento de módulo. Então, para caracterizar os módulos, e aí segmentar por tipo de equipamento, e famílias de conjuntos, esses itens detalham o processo de caracterização técnica e definição desses módulos construtivos necessários à composição do banco de preços. O referido processo adotou como ponto de partida os módulos constantes da nota técnica 187. Essa nota foi apresentada na primeira fase da audiência pública. Vale ressaltar que, naquela ocasião, a definição dos módulos buscou fundamento nos dados técnicos construtivos presentes nas bases de remuneração incrementais. Isso aí foi decorrente das ações de fiscalização do terceiro ciclo de reação tarifária de 33 distribuidoras das 61 do Brasil, pelo fato de apresentarem informações completas e padronizadas em consonância com o manual de controle patrimonial do setor elétrico. Tal amostra representou cerca de 90% da base de todos os ativos elétricos em serviços de distribuição. Ressalte-se ainda que a modularização visou abranger bens com participação significativa entre os ativos que compõem as bases de remuneração. Não obstante a robustez barra atualidade técnica alcançada, foi necessária uma revisitação aos módulos inicialmente concebidos, buscando se adequá-los às novas demandas e ou às características decorrentes tanto das contribuições recebidas na primeira fase da audiência pública, quanto dos dados enviados em atendimento ao ofício circular 025 da SRE. De modo que, a viabilizar uma posterior análise sistematizada dos custos dos componentes menores e dos custos adicionais, todos eles vinculados aos bens então modularizados. A premissa da análise, contudo, manteve-se a mesma, qual seja, a de se estruturar um conjunto relativamente pequeno de módulos aplicáveis a passíveis, ativos passíveis de valoração e de remuneração capazes de representar um montante significativo do ativo imobilizado em serviço. Para tanto, e com base nas constatações do estudo de representatividade apresentados na primeira audiência pública, a 023, manteve-se a representação fundamentada em módulos categorizados como essenciais e acessórios, como apresentado na tabela a seguir. Então, na tabela a seguir, a caracterização dos módulos, considerando dois componentes, um de essenciais e outro de acessórios, fazendo parte dos essenciais as estruturas, os condutores, os trafos de distribuição e de força e os medidores. E no que diz respeito a acessórios, são os equipamentos de rede, equipamento de vinho e equipamento de subestação. A definição do quantitativo de módulos por tipo de unidade de cadastro permaneceu associada à análise de preços dos equipamentos principais e ao mais representativo. Assim, o tipo de unidade de cadastro com grande variedade de equipamentos principais, como, por exemplo, estruturas, terão o maior número de módulos, porém, sempre buscando a máxima otimização possível. A análise das contribuições relativas à representatividade dos módulos construtivos encontra-se apresentada no anexo 1 da nota técnica 71, onde são detalhadas individualmente aquelas que foram acatadas, algumas total, outras parcialmente, e as que ainda se encontram em análise, bem como as que não foram acatadas. Quanto aos dados recebidos em razão do ofício círculo 025, foi possível incorporar as informações relativas à codificação de atributos com características técnicas a 2 a 6, desde que elas estivessem em consonância com o propósito pela Superintesa de Cadastro Econômica Financeira, isso na primeira fase da audiência pública 024, cujo objeto foi obter subsídio para a revisão do Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico. Cabe destacar a reformulação implementada aos módulos de medidores, passando-se relativamente ao definido na primeira fase da audiência pública 023, de 5 para 10 módulos, por tipo de instalação, em função das contribuições recebidas, bem como os da análise dos dados enviados em atendimento ao ofício círculo 025. Entretanto, reconhece a necessidade de futuros ajustes ou reformulações em razão das definições a que se chegarem sobre o tema ao termo da segunda fase da audiência pública. Com relação à representatividade dos TUCs, a partir dos valores originais, contábeis, enviados em atendimento ao ofício círculo 025, pôde-se obter a representatividade dos diversos tipos de unidades de cadastro, conforme apresentado na tabela a seguir. Então, na tabela, são explicitadas as representatividades das unidades de cadastro, ainda dentro daquela segmentação de essenciais e acessórios, e uma participação do VOC, percentual do VOC, de cada item que foram relacionados. Com relação à valoração dos módulos, primeiro, levou em conta a base de dados. Essa base de dados foi construída a partir do levantamento de informações e investimentos realizados nos últimos 24 meses, portanto, a mais atualizada que se dispõe. As informações contábeis referentes ao valor original contábil foram desagregadas em quatro campos distintos. Primeiro, o valor de fábrica, custo de componentes menores, custos adicionais e o JOA, além disso, os registros contábeis contemplavam a nova classificação desativa do manual, o que permitiu um agrupamento modulado das instalações. Segundo a SGT, das 63 distribuidores existentes, apenas 7 não foram consideradas na base de dados a saber, a CEA, João César, Boa Vista, C3E, CERON, SEMA e CELPA. Vale ressaltar que, durante essa nova fase de audiência pública, poderão ser acrescidos novas informações à base de dados, portanto, as concessionárias citadas terão a oportunidade de enviá-las de modo a compor o Banco de Preços de Referência da ANEU. Com relação ao cálculo da média do Brasil, foi a partir dos dados recebidos, que foram realizadas análises de consistências nas informações de cada um dos campos e do modelo disponibilizado às concessionárias, dos cerca de 2 milhões de registros contábeis recebidos, 1,76 milhão foram considerados aptos a integrar a base de dados após os ajustes mencionados. Desse total, foi possível atribuir módulos a 95% da base de dados, resultando em cerca de 1,68 milhão de registros modularizados. Assim, para a definição do preço essencial atribuído a cada módulo, foi calculada uma média ponderada pela quantidade informada em cada registro sob análise, considerando todas as empresas da amostra, média Brasil, segregada em grande e pequeno porte. Para os agrupamentos, e com o objetivo de valorizar os módulos, diversas contribuições recebidas na primeira fase indicaram a variação incoerente e discrepância significativa nos custos regulatórios, então definidos para os componentes menores e custos adicionais. Tais contribuições, aliadas a uma análise preliminar dos dados enviados pelas concessionárias, em atendimento ao ofício referido anteriormente, sinalizaram a existência de semelhanças técnicas e construtivas entre módulos propostos, caracterizando a possibilidade da criação de agrupamentos modulares que capturassem convergências relacionadas à baixa variabilidade dos custos de com ICA entre eles. Para uma melhor compreensão da metodologia, exemplifica-se a seguir a sua aplicação em transformador de distribuição, a qual teve como propósito a obtenção de valores monetários de com ICA, mais homogênea entre as faixas de potências alencadas, buscando-se ao mesmo tempo observar características inerentes ao tipo de instalação. Assim, para os módulos definidos, para o TUC em referência, foram definidos os agrupamentos apresentados na tabela a seguir. Então, na tabela a seguir, temos os módulos da SISBAS com o tipo de instalação e aí faz uma distinção entre uma rede de distribuição aérea urbana e uma rede de distribuição aérea rural, cada um com suas características específicas e onde estão sendo feitos os agrupamentos modulares. Na tabela, destaca-se aleatoriamente os agrupamentos considerados para quatro diferentes módulos de transformador de distribuição da rede aérea polifásico com uma potência até 40 KVA. Pode-se observar a adoção de um agrupamento único para valorar seus componentes menores, dado que estes são compostos basicamente por um mesmo conjunto de materiais fixos e vinculados a um determinado padrão construtivo. Contudo, tendo em vista a distintas condições requeridas para cada tipo de instalação urbana versus rural, faz-se necessário agrupamento específico para fim de valorização. Ou seja, como estão tudo componentes padronizados em função de padrão de cada distribuidora, então é possível fazer essa agregação modular. Este princípio metodológico foi assim aplicado a todos os demais módulos categorizados como essenciais, e aí, no caso, estruturas, condutores, transformadores de forças e de distribuição e medidores, haja visto a significativa representatividade dessa categoria da valorização da base de remuneração em contraponto aos módulos acessórios cujos eventuais esforços de agrupamento pouco acrescentariam o resultado global. Cabe registrar que, por enquanto, optou-se pela manutenção de módulos distintos que, em função dos agrupamentos, apresentam os mesmos valores regulatórios, tanto para o COM quanto para o CA, cuja análise e estruturação final dá-se-á à luz das contribuições a serem recebidas na segunda fase da audiência pública. No caso do ajuste dos módulos, essa etapa é a etapa final do processo de valorização e, a partir do resultado obtido nas simulações computacionais, foram procedidas verificações quanto à coerência entre a módulos dos custos de COM e CA, de modo a identificar eventuais inconsistências, bem como possíveis correlações que permitissem a implementação de ajustes ao valor inicialmente calculado. No anexo 10 da nota TEC 71, apresenta uma tabela comparativa entre os valores calculados versos ajustados de COM e OBA de CA, bem como descrição sucinta dos ajustes realizados. Todas as alterações são apresentadas por modo respeitado o porto das empresas, ou seja, se a empresa é grande ou sem vez ou pequena, foram segregadas, bem como a tipologia da rede. No que diz respeito ao agrupamento de empresas, os procedimentos descritos nos processos anteriores, foi possível obter valores médios de COM e CA, por modo considerando uma média Brasil. No entanto, as concessões apresentam características distintas entre si, que precisam ser consideradas em certa medida na valoração dos ativos. O objetivo do trabalho não é obter um valor único para cada empresa, mas sim um referencial para um conjunto de empresas comparáveis. Para isso, é necessário algum tipo de agrupamento entre as empresas de forma a se estabelecer um valor médio para cada grupo. O método escolhido foi de uma classificação supervisionada das empresas, considerando-se duas dimensões avaliativas, uma primeira ambiental e a segunda econômica. A primeira tem uma influência na execução da montagem, enquanto que a última influencia o custo da mão de obra. O detalhamento da metodologia adotada e a base de dados das variáveis se encontra na Novotec 71. A tabela a seguir apresenta os agrupamentos obtidos. Então, finalmente, foi possível fazer um agrupamento com cinco grupos. O primeiro grupo com as empresas AMS, Celpa, Eletropaulo, Light, Seron, Eletroac, Ampli e CEMIG. Um grupo dois, C3E, Copel, Bandeirante, Excelsa, SEB, Piratininga, RG, Eletro, Celeste, CEMAR, SSUL, CPFL, Paulista, CELG, CEMAT, AMG, CELP, Coelba. Um grupo três, Coelce, Celtins, Enersur, SEAL, CEPISA, COZEN e EPB. Um quarto, com boa vista, Caiuã, CHESP, CGS, CLFM, CNAE, CPE, Santa Cruz, CESP, EBO, EDVP, EAB, ENF, DM, EPC, EL, FSM e SUGIP. E, finalmente, um grupo cinco, com CFLO, COCEL, COOPERAL, DEMEI, EFLIC, EFUL, Eletrocar, Fossel, Hidropan e Energia, MUX, Energia. Então, percebam que, procurou-se ao agrupar, que empresas têm características muito próximas entre si. O banco de preços referenciais, foram definidos os grupos de empresas. O último passo é calcular o banco de preços para cada grupo. Algumas contribuições, na referida audiência pública, solicitaram que o banco de preços de cada grupo fosse definido, a partir dos dados apenas das empresas que acompanham o grupo. Propõe-se, então, que se passe a adotar para cada distribuidora, o custo médio do seu grupo de empresa semelhante, de modo a considerar adequadamente as diferenças entre as concessões na valorização dos ativos. Isso pode ser feito de duas maneiras. A primeira maneira é a adoção direta do custo médio de cada grupo para todos os módulos. A segunda é a diferenciação dos custos entre os grupos, a partir de fatores aplicados à média Brasil, que podem ser calculados, por exemplo, por tipos de módulos, por tipologia da rede, ou de forma mais simplificada, por um fator único para cada componente, ou com o ICA. De modo a manter a coerência para todos os módulos e clusters, fato que foi bastante discutido durante a primeira fase da audiência pública, optou-se por não aplicar diretamente o custo médio do cluster para as empresas classificadas em cada um dos grupos propostos, e sim pela aplicação de um fator único que diferencia os grupos entre si em relação à média Brasil. Ressalta-se que alguns módulos foram previstos no banco de preços, porém, não constam valores por não ter sido possível extraí-los a partir dos dados disponíveis. Portanto, esses módulos estarão sujeitos a contribuições no âmbito da segunda fase da audiência pública, para que os agentes possam apresentar os valores que possam ser verificados e incorporados como referenciais. Finalmente, com a metodologia definida, foi possível estabelecer um banco de preços que possa diferenciar os investimentos por tipo de bens, tipologias e características da concessão, e isso pode ser sintetizado na tabela seguinte. Então, a tabela seguinte são os atributos do banco de preços referenciais, e aí, mais uma vez, são definidos os tipos de bens, os essenciais, os acessórios, e também incorporado à infraestrutura, basicamente em relação ao sistema e a edificação, a tipologia da rede, características da rede, se é aérea, urbana, se é subterrânea, se é rural, linha de distribuição, subestação, sistema de edição, e um item específico, que são as características da concessão, características ambientais, características econômicas, e também o porto da empresa classificado em grandes e pequenas. A seguir, são discutidos os aspectos práticos da aplicação dos módulos na valorização da base remuneratória regulatória. Primeiro, avaliação dos ativos de laudo avaliação. Para a correta avaloração da base remuneração, é imprescindível que todos os ativos estejam plenamente codificados, em conformidade com o manual patrimonial do setor elétrico. Além do código da unidade de cadastro, é necessário também a localização geográfica, conforme consta no sistema geoeferenciado da empresa. Vale assaltar que o banco de preços se aplica apenas a um conjunto de ativos de anunidade de bens essenciais e acessórios, que serão valorizados pelo banco de preços referenciais. Outro conjunto de bens, denominado de infraestrutura, será valorizado pelo AIS, ou seja, aplicado o VOC, atualizado pelo IPCA. A tabela abaixo resume o tratamento a ser dado aos diversos tipos de bens que acompanham o investimento total da concessionária. Então, os tipos de bens, ainda essenciais, acessórios, também criada uma condição de atípicos ou bar, e aí o tratamento regulatório que vai ser dado para cada tipo de bens. A figura abaixo apresenta uma composição média desses ativos, da base regulatória, é o total entre a infraestrutura, que corresponde a 12%, o atípico, aí vai ser definido, acessórios 7% e essenciais 75%. Isso dá a composição dos investimentos na figura 3. Conforme explicado anteriormente, a qualidade do controle patrimonial e do sistema referenciado é fundamental para a corrente a aplicação do banco de preço, embora não haja qualquer motivo que possa justificar a não implementação de tais controles, uma vez que já a obrigação de longa data e com recursos reconhecidos na tarifa da ANEL, devem realizar, se os controles atendem satisfatoriamente ao padrão necessário, caso a ser identificada a deficiência desse controle, a base de remuneração será definida a partir de valores homologados pela fiscalização contábil. Esse é um assunto que nós já falamos hoje, a importância do georreferenciamento no item anterior. Por fim, a avaliação dos ativos continuará sendo realizada por empresa credenciada pela ANEL e contratada pela concessionária, a qual poderá usar um laudo técnico, no formato estabelecido pelo PRONET, que será objeto de fiscalização da agência. Para tratamento dos casos atípicos, foi apresentado na nota técnica 187, os valores resultantes da aplicação do banco de preços referenciais só podem ser comparados com os valores contábeis realizados de forma global. Por serem valores médios, ao se avaliar apenas o módulo aplicado a um TUC, frente ao realizado, isso poderá resultar uma diferença relativamente grande. Embora, para a grande maioria das obras, os valores médios tendem a um ajuste adequado no global, entende-se que há situações específicas que certas obras não conseguirão ser representadas pelos módulos referenciais. Para essas situações, em particular, propõe-se que haja uma avaliação das obras via fiscalização. Na referida nota técnica, foi apresentado o conceito a ser adotado pela fiscalização para a seleção das obras a serem avaliadas, ou seja, apenas aquelas obras com alta relevância em termos de sua participação, frente ao investimento total da empresa e com alto desvio entre o valorado pelo banco de preços e o contábil realizado. Algumas contribuições na AP-23 apontaram a necessidade de se estabelecer métricas e procedimentos para avaliação de tais casos. No entanto, entende-se que neste momento não é viável o estabelecimento de uma métrica fixa, ainda que seja desejável. O procedimento proposto é que todos os ativos, essenciais e acessórios, devem constar da relação de bens do laudo com a devida codificação e modularizado. A concessionária deverá solicitar o tratamento em separado das obras que julgar pertinentes por se tratarem de situações muito específicas. Com relação à atualização dos módulos, consideramos, primeiro, a atualização do banco de preços. Quanto ao período de atualização do banco de preços, propõe-se que a próxima atualização de preços com amplo levantamento de dados se dê após três anos de sua homologação, sendo a metodologia revisitada após seis anos a primeira homologação. A inclusão de novos módulos deverá ser feita a cada atualização de preços e, no caso específico, de uma empresa que identificar a necessidade de um novo módulo para atender uma particularidade sua, deverá apresentar a proposta que poderá ser incluída na próxima atualização, considerando o preço de outras empresas também, se houver. E, no entanto, para a sua própria revisão, deverá ser analisado como um caso ativo. Com relação à atualização de preços, e principalmente para os equipamentos, uma função mais representativa, a proposta é a adoção de fórmulas paramétricas e, na contribuição da audiência pública, se dividiram entre a aplicação do índice atual IPA-OG, coluna 34, máquinas e equipamentos industriais apuradas pela Fundação Getúlio Vargas, e a adoção das fórmulas utilizadas pela Fundação COG. Em relação ao IPA-OG da coluna 34, com sua maioria é composto por componentes que não estão relacionados aos ativos de distribuição de energia elétrica, conforme apresentado na contribuição da P, assim entende-se que as fórmulas paramétricas atendem melhor ao objetivo de buscar a evolução do preço do mercado no tempo. No entanto, a opção da agência é sempre pela transparência, o que limita a utilização das fórmulas da COG, que teria dificuldade na disponibilização completa da informação. Assim, a proposta é a adoção de fórmulas paramétricas desenvolvidas no âmbito do projeto SISBASE e que estão integralmente disponibilizadas no anexo século da nota técnica. Para a atualização dos módulos, propõe-se a adoção do índice de IPCA para o COM e o CA. Por fim, a atualização dos preços será feita até a data base do laudo de avaliação, assim como de toda a base de remuneração. A partir da base agrodominatória, será atualizada pela avaliação do IPCA entre a data base, o laudo e a data da revisão tarifária. Novas tecnologias e melhoria de qualidade é uma questão recorrente, que vem sendo abordada ao longo de todo o projeto de desenvolvimento do Banco de Preços e é o tratamento a ser dado para investimento em novas tecnologias, sendo para redução dos custos, melhoria da qualidade, aumento do serviço, a ser oferecido ao consumidor como base, como é o caso dos medidores inteligentes. A realização de grande parte desse evento já é incentivada, uma vez que a empresa poderá ganhar em redução de custos ou perdas. Existe, contudo, certo receio das empresas quanto ao seu reconhecimento para as fins satisfáveis, com a possibilidade de aplicação de Banco de Preços não observar essas questões. Primeiramente, ressalta-se que, conceitualmente, se o investimento é prudente, o Banco de Preços deverá buscar o devido reconhecimento. Em termos práticos, o Banco de Preços é aplicado sobre os equipamentos principais, cujos preços resultam na média ponderada da própria empresa. Então, nesse sentido, não há qualquer penalização se a empresa, se parte desses equipamentos possuem preços mais elevados, por suas características técnicas diferenciadas. No entanto, o caminho possível e desejável é ter uma codificação específica do MCPSE para equipamentos assim, o que permitirá futuramente ter modos próprios, caso seja necessário. O mesmo vale para outras situações, como os medidores. Nessa versão do Banco de Preços, buscou-se um tratamento diferenciado para um conjunto de bens que, além de sua aplicação habitual na rede, normalmente estão associados também à melhoria da qualidade. Dada a dificuldade de segregar tais investimentos específicos demais, visto que são aplicados os mesmos módulos, uma alternativa é observar a evolução do indicador de qualidade, e aí, no caso do FEC, e se a empresa tiver reduzido o valor apurado entre o ano teste da última revisão tarifária e o último ano disponível do indicador, esses módulos selecionados serão valorados com um adicional em relação ao valor médio. Esse adicional visa mitigar possíveis perdas que a empresa teria na valorização de tais investimentos, já que o módulo representa uma média geral de todos os tipos de investimento. Para efeito da simulação, os módulos foram acrescidos de 10% nos valores de com e cea, aplicados a todas as empresas como proposta inicial a ser aprimorada ao longo da audiência pública. Com relação à base de anuidade regulatória, os ativos que compõem a referida BAS não são considerados no ativo mobilizado em serviço, que comparar à BRR. Eles são definidos, regulatório mesmo, como uma relação percentual do AIS e envolvem três grupos de ativos. Com relação aos aluguéis, os reículos e os sistemas. Para a atualização dos valores, utilizou-se das informações contidas nos laudos de avaliação aprovados e de dados contábeis de 2013. A SGT apresentou, como foi feita, a segregação de base da unidade regulatória nos grupos de ativos, a vida útil considerada e a formulação adotada na determinação da base de anuidade regulatória. Com relação aos juros sobre o abendamento, em resposta a diversas contribuições no âmbito da audiência pública, solicitou-se as informações das empresas por meio do ofício circular 29 de outubro de 2014, que permitiu o cálculo do prazo médio de construção de diversos tipos de obras. Outra contribuição recebida e acatada é de respeito ao UOC a ser utilizado no cálculo. Atualmente, adota-se um UOC vigente da data da revisão tarifada para todo o ciclo passado. A proposta é de adoção do valor médio de UOC vigente no ciclo passado da empresa, período em que o ativo foi efetivamente construído. Com relação às obrigações especiais, há discussão de respeito a dois aspectos. A atualização do saldo para a posição da base regulatória e os procedimentos de baixas. Com relação à atualização das obrigações, atualmente o procedimento para a atualização do saldo das obrigações especiais é feito pela avaliação do VNR e do VOC, limitando-se a 100% do VOC. Com a metodologia vigente, esse procedimento se apresenta correto, uma vez que o laudo de avaliação é o espelho da contabilidade e pode ser interpretado como uma forma de atualização do próprio contábil, em que os valores de VNR inferiores ao VOC devem ocorrer principalmente por divergências quanto à apropriação de custos. Portanto, o valor recebido de obrigações especiais não deve ser nunca inferior ao VOC. Com a doação do Banco de Preços, algumas contribuições na audiência pública foram no sentido que a atualização se desse pela avaliação entre o VNR e o VOC sem a limitação atual. Em relação a essa questão, a CIT submeteu três procedimentos para ser colocada em discussão. Uma primeira alternativa é que se adota atualmente e é que não se admite um valor de OE inferior ao efetivamente recebido pela empresa. Uma segunda, colocada nas condições da audiência pública 23, na primeira etapa, seria que a atualização das OEs acompanhe a avaliação na valoração do bem em função da aplicação do Banco de Preços, VNR em relação ao VOC. E, finalmente, uma terceira alternativa é a atualização direta da OE por um índice de inflação e os efeitos de cada alternativa serão mostrados a seguir. Na primeira, com relação a baixa de obrigações, atualmente não é permitida a baixa de obrigações especiais, sem a prévia audiência da ANEL. Assim, embora o saldo seja amortizado, o que reduz a obrigação líquida, o valor da obrigação bruta continua sendo subtraído do AIS para fim de composição da base de remuneração bruta. Mesmo após a estar totalmente amortizada. Segundo a SGT, o encaminhamento mais simples e de fácil implementação é tratar as OEs apenas como um financeiro que deverá ser integralmente amortizado, sem vinculação direta com o ativo. Para isso, propõe-se que as empresas façam controle das obrigações especiais por data de aquisição a partir de janeiro de 2016. E dessa forma, os registros serão controlados separadamente quanto a sua amortização devendo ser baixada quando completar a amortização. Ressalta-se que para a amortização mensal deverá ser usada a taxa média de depreciação apurada mensalmente. Em relação ao saldo inicial existente, este deverá ser controlado separadamente até a sua completa amortização sendo baixada ao final. Diante do exposto que consta no processo 48.500.2748.2014.46 voto pela abertura de audiência pública no período de 9 de abril de 2015 a 25 de maio de 2015, portanto 45 dias, com vista a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia atual de valoração da base de amoneração regulatória prevista no submódulo 2.3 do PRO-RETE. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Em voto com o relator, proclama então o candidato que decidiu pela abertura de audiência pública no período de 9 de abril a 25 de maio de 2015, com vista a obter subsídio de informações adicionais para o aprimoramento da metodologia atual de valoração da base de amoneração regulatória prevista no submódulo 2.3 do PRO-RETE. Próximo item. Eu entendi.